Os participantes da Elimination Chamber são Asuka, Liv Morgan, Shayna Baszler, Natalya, Ruby Riott e Sarah Logan. Ruby Riott, Sarah Logan e Liv Morgan têm tido uma rivalidade entre as três. Elas faziam parte da Ruby Squad? Não. Riot Squad, acho eu. A Ruby estive fora durante uma lesão, regressou, atacou a Liv Morgan. Houve ali um combate entre a Ruby Riott e a Liv Morgan, com Sarah Logan, como o Special Referee atacou, acho que foi a Ruby Riott na altura. Houve ali uma confusão entre as três, tentado ali um pouco essa rivalidade entre as três lutadoras. Acho que é esse o motivo de elas estarem aqui nesta Elimination Chamber. Não tenho visto outro motivo para preencher o espaço. A Natalya e a Asuka, talvez, pelas lutadoras que são, por aquilo que têm feito, também não vejo outro motivo para estar, principalmente, que a Asuka até está sozinha. Nem sequer está aqui como participante, nem sequer está como participante a Carrie Sane. A Shana Baszler tem tido, alguns atacou a Becky Lynch na Raw, quando ela fez a estreia na Raw, com uma mordida. E talvez, dessa forma, tenha sido a razão pela qual ela tem entrado para este combate, este Elimination Chamber feminino, que define, ou que decide, quem será a candidata principal ao título feminino da Raw, que está na posse da Becky Lynch, na Wrestlemania. E, por isso, temos seis lutadoras que são candidatas neste momento ao título, ou, neste momento, são seis candidatas a ser candidatas ao título, melhor dizendo. Portanto, destas seis, a única que eu vejo, realmente, que tem a credibilidade nestes últimos tempos para ser candidata, Shana Baszler, sem dúvida nenhuma, Natalya e a Asuka, também, porque eu acho que a Asuka chegou a ter um combate, não muito longe, mas, e a Natalya também, contra a Becky Lynch, não tenho a certeza, mas, veja ali, lembro-me-se vagamente de qualquer coisa que tenha havido no passado, mas não é importante agora para a história, essa situação, para decidir quem seriam as seis possíveis candidatas. Portanto, o combate, Elimination Chamber Match, teve a começar, Aliás, antes de começar, houve um, antes de começar, houve, há uns shows atrás, uma assinatura de contratos, em que, basicamente, aí demonstrou, também, o estado da rivalidade e o estado deste combate, de perspectiva, aliás, de perspectiva deste combate, porque tivemos uma assinatura de contratos, em que, basicamente, acabou numa brawl, tivemos Liv Morgan, Sarah Logan e Ruby Riott, as três envolvidas numa brawl, Tivemos, depois, a Asuka e a Natalya, ali um bocado, com a Shayna Baszler, mas a Shayna Baszler ficou quase mais a assistir do que propriamente envolvido. Foi lá para provocar a brawl, mas quase que esteve a assistir. E depois apareceu a Becky Lynch, e sim, uma brawl em que tiveram que ser separadas, Becky Lynch e Shayna Baszler. Portanto, aqui temos já um favoritismo neste combate, Shayna Baszler. O combate começou com Ruby Riott e Natalya dentro do ringue. Becky Lynch apareceu várias vezes dentro do combate, a assistir ao combate nos bastidores, pela televisão. O combate que tivemos primeiro, Sarah Logan, a entrar, depois tivemos a Shayna Baszler em entrar. O combate que depois foi, era por eliminação, Shayna Baszler elimina Sarah Logan, Shayna Baszler elimina a Ruby Riott e depois elimina a Natalya Kirifu da Clutch nas três lutadoras. Ficou sem nenhuma adversária, ficou à espera que o tempo terminasse. Liv Morgan foi a lutadora seguinte, Shayna Baszler começou logo a atacar. Aplicou depois ali, no topo de um turnbuckle, um Kirifu da Clutch na Liv Morgan. Ela desistiu também, e quando chegou o momento de Asuka, o combate ainda teve ali algum tempinho, mas passado pouco tempo, Kirifu da Clutch de Shayna Baszler sobe a Asuka e a Asuka a ser eliminada. Shayna Baszler vence o combate Elimination Chamber Match. É a nova candidata principal ao título, basicamente veio a validar aquilo que ela já andava atrás. Portanto, era a lutadora que fazia sentido. Venceu desta forma, fica com uma credibilidade muito grande e muito sólida para lutar contra a Becky Lynch na WrestleMania, porque ela esteve nesta Elimination Chamber. Foi a quarta lutadora a entrar, mas eliminou as outras cinco lutadoras com o Kirifu da Clutch. Shayna Baszler, candidata principal ao título feminino da Rock, está na posse da Becky Lynch. Tchau. 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 Tchau.